Chegamos ao Porto de Columbá para conhecer nosso barco hotel, grande e bonito, hein? Beis aqui, ó, pra gente escolher, ó. Olha só o nosso quarto. Aqui tem uma caminha, outra caminha, a terceira caminha. Olha essa portinha. Olha só, querão. Muito legal, mano. Muito legal. Aqui em cima é onde ocorrem os encontros entre todos os hóspedes pescadores para os apelitivos e quitudes. Tudo incluso. Muito bonito, hein? Logo em seguida, Calypso partiu em direção ao coração do Pantanal. E as canoas dos pescadores são colocadas na água para a manhã seguinte, para as primeiras pescarias. Aproveitamos para conhecer o nosso capitão, amável e competente. Na primeira tarde, conhecemos os parceiros pescadores, enquanto as canoas navegavam alinhadas numa dança aquática muito bonita. A tardezinha, o pôr do sol, iluminando nossa querida bandeira verde e amarela. O jantar, uma fila interminável de pratos saborosos. Na primeira saída, passando pelas fazendas com suas casas em Palavita, já tínhamos a presença de um piloteiro extremamente solícito e competente. Confiança total nele. Olha só o tamanho, pessoal. É isso aqui, ó. Sabe o que vai acontecer com ele? Vai voltar para a água. Vai para a água, Edilinho. Eita! Antes do almoço ser servido... Porçãozinha de jacaré, ó. Minhaque! Nos jantares, um exagero, caprichado, bonito. E no final, uma deliciosa costela de paco. Quem quer, canta. À noite, o secto inebriante das canoas, em seu repouso noturno, iluminadas pela lua ao poente. Cedinho, acordando os peixes e os tuiu-iús. Tuiu-iú! Esse virou sashimi na canoa mesmo. O retorno ao imponente calypso, que aguardava seus hóspedes famintos como sempre. Mas, infelizmente, após seis longos e maravilhosos dias, a pescaria termina. E as canoas são içadas para o couvé superior, onde serão preparadas para os próximos felizardos. Calypso, valeu a pena! Calypso, valeu a pena!